Obrigada, Juliana e a Senna, são 8 horas e 17 minutos e agora a gente fala de esporte com Graziele Aguiar, porque fim de semana, rodada completa do futebol, Graziele. Foi sim, teve muita bola rolando, teve destaque aqui na capital, né, vai, goleou, jogou em aca fora, digamos assim, né. Mas a gente começa falando, é claro, de Série A do Campeonato Brasileiro, porque a Chapecoinha se encarou Santa Cruz na Arena Condá. Os visitantes chegaram a assustar, saíram na frente, mas o time do Oeste mostrou força e conseguiu empate. Um duelo das duas equipes de olho no topo da tabela de classificação. Na noite gelada dentro da Arena Condá, no sábado a Chapecoinha se pressionou bastante. O técnico Milton Mendes armou um esquema bom de marcação na equipe do Santa Cruz. Subiu uma vez com qualidade no primeiro tempo e balançou a rede com o Arthur. Veio o segundo tempo e o time do Santa Cruz tentou o segundo gol. E o gol dos ônus da casa saiu. Aos 38 minutos, Lucas Gomes disputou a bola com o Thiago Costa e deixou tudo igual, um a um. Com o resultado, a Chapecoinha se segue invicta na Série A do Campeonato Brasileiro. O grupo da Chapecoinha, a cada jogo, vem me dando orgulho de dirigir isso. Porque a entrega é muito grande, a superação é muito grande. Eu só tenho a dizer que eu tenho orgulho de trabalhar com esses jogadores, porque eles são muito determinados, dedicados. Jogaram aqui na Arena, tão difícil como, repito, que eu já disse. Muitas equipes vão perder muitos pontos aqui, porque essa equipe é muito boa. Então estamos felizes pelo ponto que vamos levar.